Casa do Vinho de volta ao Shopto, vendendo muita qualidade com preços baixos. O Fernando vai fazer uma promoção essa semana de arrepiar. Gente, bebidas é a hora certa de comprar, certo? Sem dúvida. Pega o Chivas aí pra gente, que tá nota 10, hein? Chivas de uísque, 12 anos, tá um preço super campeão. Tá vendo? O preço é tão bom que a garrafa quer ficar aqui dentro. Não era você que tinha feito um curso de abrir lá as caixas. Fala preço. Garrafa R$29,90, a garrafa do Chivas, 12 anos, um preço super legal. Impressão, né? Pra presentear, aquela pessoa especial, já compra. Vamos mostrar o Queen Anne também, que sempre vende muito, é um uísque 8 anos. 8 anos, de origem escocesa também. E olha, o produtor é o mesmo, pertence à sigla, e tá saindo por R$19,90 o litro. Tá num preço legal também, no chupo é um preço bacana. Pra cá, porque a gente vai mostrar vinho. Ah, vai mostrar o quê? Esse uísque você vai falar, pô, o Queen Anne, um uísque novo, todo, vendendo super baixo. Será que é bom? É bom, porque vai estar aqui pra você degustar. Você vai experimentar o uísque na Casa do Vinho, pra você saber que o uísque é bom e levar ele com certeza. É experimentar. Vem andando pra cá que tem mais coisa boa. Se não chegar um louco aqui e fica tomando uísque o dia inteiro, aí já viu. O licor Bayless, o Irish Cream, tá saindo R$19,99 a garrafa. Um preço super legal. E é um bom licor, viu? Isso. E o vinho italiano Proceso, tá saindo da marca Sartori, R$7,90. Uma qualidade super legal. Super preço campeão. Não tenho o que falar. Casa do Vinho, quando faz promoção, arrebenta, preços são imbatíveis, tem muita variedade, não só em bebidas, mas em frios, em queijos e em muita coisa gostosa. Conheça esse paraíso que é realmente a Casa do Vinho, tá? Promoção aqui até outro sábado. Isso, até outro sábado. Amanhã nós estamos abertos até as 14 horas. Estamos aqui pra trabalhar, pra você dar um pulo aqui e vir cumprir essas promoções pra gente. E o nosso endereço é Rua Jerôme da Veiga no 446 no Itaim e na Praça do Mercado no Monomi Shopping. Ah, e pagamento você pode pagar no cartão de crédito também. 8-8-3-7-4-7-7 e o 8-5-3-6-0-4-4. Vem amanhã a gente se encontra aqui. Casa do Vinho. Casa do Vinho.